Cerca de 600 jovens passaram pelos apartamentos de autonomização da Misericórdia de Lisboa desde que o projeto começou há quase duas décadas. São caminhos talhados à medida para evitar a institucionalização de jovens oriundos de contextos menos propícios ao sucesso académico ou concretização pessoal. Na altura eu já tinha 20 anos e a resposta na instituição onde eu estava já não era mais adequada para uma pessoa da minha idade. E como eu também já fui o primeiro ano que eu entrei no ensino superior, achei eu e a equipa da outra casa achámos que a melhor resposta para mim seria uma casa de autonomia em vez de uma instituição com jovens muito mais novos que eu. A minha mãe trabalhava muito, recebi pouco, não é? E eu entrei numa fase muito rebelde quando a minha mãe não tinha tempo para dar muita atenção a crianças rebeldes. Houve assim umas complicações na minha vida porque o meu pai tem um problema com o álcool e sempre teve, desde que eu me lembro o meu pai sempre teve esse problema com o álcool. Só que há uns anos, acho que mais ou menos em 2019, começou-se a agravar esse problema. Os meus pais entraram em algumas dívidas e acabaram por perder a casa. Tivemos que morar com a minha avó, só que a minha avó também nos deu um prazo para sair. Então deixava de ir à escola, também sofria de bullying na escola, então também não dava muita vontade de ir para a escola. Então evitava por completo pôr lá os pés. Muitos destes inquilinos são encaminhados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a que dividem as tarefas domésticas e aprendem a fazer poupanças para quando saírem. Os jovens residentes são responsáveis por tudo o que tem a ver com a limpeza, a organização, a confeção das suas próprias refeições, no fundo com tudo o que tem a ver com a gestão do seu dia. Há uma equipa e em cada apartamento há dois técnicos que desenvolvem um trabalho de maior proximidade. Há um valor obrigatório de poupança que estes jovens têm, poupança é esta que só poderão utilizar quando saírem dos apartamentos, no fundo para ter aqui um pé de meia, para alugar quarto, para dar entrada para uma casa, seja para aquilo que for. Essas tarefas, por exemplo, somos nós que definimos. Nós temos, cada fim de semana, rodamos por cada divisão, um dia um limpa a sala, outro dia um limpa a cozinha, outro dia um limpa a casa de banho e vamos rodando. E depois nos quartos cada um limpa o seu, obviamente. O principal objetivo destes apartamentos de autonomização é evitar o círculo vicioso de constantes institucionalizações. Ou seja, nós consideramos que estas respostas já têm muito poucas características institucionais. Têm uma equipa que apoia, são adultos e, portanto, temos no âmbito da desinstitucionalização dos miúdos das casas de acolhimento. Quanto mais jovens conseguirem chegar aqui à zona de autonomia, menor será o apoio que precisamos dar em termos do acolhimento residencial e melhores serão as respostas para os jovens, porque estas são mais adequadas àquilo que eles também pretendem. Portanto, é mais ir no sentido daquilo que é a necessidade dos jovens, que é a necessidade da autonomia da própria direcção de infância e juventude e, no sentido, claro, da desinstitucionalização. Então, temos mais acesso também. Para os jovens, esta é uma experiência que já está a dar frutos. Esta história é sido um bocadinho engraçada, porque eu não fazia ideia o que eram os apartamentos de autonomia. Eu também tive uns problemas de saúde, mais relacionados psicologicamente. E, pronto, o meu caso foi parar à CPCJ também, porque a minha avó realmente queria-nos ir embora de casa. E eu, na altura, tinha 17 anos. Obviamente, uma menor não podia estar na rua. Eu, se não tivesse passado por estes apartamentos, eu não sei onde é que eu estaria. Porque eu era muito irresponsável, não só com a colinharia. Em geral, eu era um miúdo irresponsável. Era muito preguiçoso. Eu não tinha vontade de fazer quase nada. Então, eu sempre precisei de um pequeno empurrãozinho das pessoas à minha volta. E os meus educadores tiveram muita paciência comigo. E ajudaram-me a moldar. E hoje, posso dizer que sou mais responsável, substancialmente, do que era antes. Um impacto positivo, porque nestas casas de autonomia vivemos sozinhos, fazemos as nossas tarefas sozinhos. Precisamos de alguma coisa, por exemplo, de ir ao banco, vamos sozinhos. Não é que temos de ir sozinhos, mas se nós precisarmos de ajuda, nós podemos pedir ajuda e eles ajudam-nos. Neste momento, eu estou na faculdade. Eu sei que se morasse com os meus pais, eu não ia ter esta possibilidade. E pronto, acabei por aceitar. E, aliás, a minha relação com os meus pais é muito melhor agora do que quando eu morava com eles. Portanto, acho que isso também foi uma coisa muito boa ter vindo para aqui. Eu já não ando esbanjadinha como se tivesse infinito. Tenho melhores relações interpessoais também. Tenho-me adaptando ainda melhor a novos empregos. Por onde quer que eu vá, tudo aquilo que eu obtive na Santa Casa, nos apartamentos, eu tenho utilizado no meu dia-a-dia. Esta é uma fase de aprendizagem para quando sairmos daqui, sermos, pelo menos, adultos funcionais. Conseguimos viver na sociedade e fazer as nossas coisas sozinhos, sem depender de ninguém. Eu acho que realmente estar aqui foi uma escolha muito boa que eu fiz na minha vida, na altura. E, pronto, se eu tivesse recusado, acho que tinha perdido uma grande oportunidade. E ainda bem que eu não fiz. A Santa Casa possui 18 apartamentos espalhados pela cidade de Lisboa, onde vivem 55 jovens, 22 dos quais estão a tirar um curso superior. Podem permanecer nos apartamentos até aos 25 anos. Apesar de a capacidade de resposta ter vindo a aumentar exponencialmente, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa continua a ter muitas candidaturas, o que faz com que seja difícil responder a todos os pedidos.